Essa sem sombra de dúvidas é a melhor finalização que eu já usei em todos os tempos 6 dias sem lavar o cabelo com uma definição incrível, volume incrível e um cabelo saudável Você vai aprender nesse vídeo aqui A melhor finalização que eu já usei em todos os tempos E se você testar essa finalização com os produtos que você tem em casa, eu quero ver o resultado Poste no Instagram ou um vídeo no YouTube ou uma foto no Instagram, onde você quiser postar Me marca, me manda um link no Instagram, bota a hashtag FalaDantas que eu vou ver e comentar o seu post, o seu vídeo, o que for Manda pra mim, eu quero ver, tá? Quero ver como ficou no seu cabelo, me conta como deu na sua cabeça Já vou lhe adiantar que o melhor desse vídeo são as dicas, então preste atenção até o final do vídeo Porque tem truques pra fazer o cabelo durar muito mais tempo até o final do vídeo Não são os produtos que dão esse resultado, porque eu já testei com outros produtos Se quiserem eu mostro lá no Instagram também E a primeira dica já é essa aí, eu seco bastante o cabelo numa camisa de algodão antes de começar a finalização Então o cabelo já tá praticamente seco e aí eu começo a finalizar o cabelo Na viagem eu misturei esses três cremes com gel, esses dois cremes mais gel Num potinho e levei já misturado pra facilitar e não levar muito peso E aí eu aplicava no cabelo inteiro e desembaraçava Então o que eu usei pra desembaraçar o cabelo foi essa misturinha Se você quiser usar puro só eles, já dá muito resultado A terceira dica é usar um creme um pouquinho mais grosso, mas em pequena quantidade Esse creme vai ajudar na definição dos cachos E isso se os cremes que você usou no começo, assim como eu, são mais leves, tá? Não precisa ter essa etapa se você já usa um creme grosso Eu faço isso porque os primeiros cremes que eu usei eram mais leves E eu tô reproduzindo exatamente como eu fiz na viagem E aí o quarto truque é Eu separo o cabelo em camadas Então na camada de baixo eu só passo o creme normalmente por cima Aplicando de forma uniforme Na camada de cima eu faço dedo lisse em mechas alternadas Eu não faço dedo lisse no cabelo inteiro Eu seleciono aleatoriamente algumas mechas da parte de cima Pra fazer o dedo lisse Como eu conheço meu cabelo, já escolho mechas que eu sei que são as que mais aparecem no meu cabelo E aí esse creme ele é opcional também Se você não tiver ele você pode utilizar um creme que tem uma textura parecida Que dá esse efeito de teia, sabe? Nada do que eu tô mostrando aqui, gente, é pra vocês comprarem igualzinho que eu tô usando Eu quero que vocês usem as técnicas, as dicas Esse creme teia você vai amassar o cabelo todo Ele vai dar densidade ao fio, definição e faz o cabelo dure mais tempo Já o mousse eu uso pra dar volume, como o próprio nome já diz Mas você pode utilizar o mousse que você tiver A textura do mousse é que faz o cabelo ficar mais aerado Vai dar mais volume, o cabelo vai ficar mais solto Então se você não quer ter tanto volume, pula essa parte E aí já vai mais um truque que é assim Sério, já perdi as contas de quantos truques eu dei aqui pra vocês Que é pentear o cabelo pra trás, soltando as mechas Mecha a mecha Sem deixar o cabelo grudar E aí você vai amassar muito Pra quem sempre pergunta como eu consigo ter a raiz volumosa Mesmo tendo a raiz lisa Essa é a dica, amassar bastante e deixar o cabelo bem solto E nas mechas da frente ou algumas mechas do trás Se você achar que tá um pouco mais ressecado Eu faço dedo liso com esse óleo reparador Ou um óleo de mectação, aí vai dar sua escolha também Sacudo bastante o cabelo pra soltar as mechas E deixar o cabelo bem volumoso O segredo é não deixar as mechas grudarem Porque mechas quanto mais soltas, mais volumoso vai ficar o seu cabelo E aí o truque do difusor já vai mais uma dica pra vocês Eu gosto muito do segundo que eu vou mostrar Esse primeiro é o que eu normalmente uso Que é o que encaixa no meu secador que eu tô usando O outro secador que eu comprei já vem com esse difusor Só que não encaixa aqui na minha tomada E aí eu tô vendo como que eu vou fazer pra usar Mas de antemão a dica é Seque primeiro a raiz pra você ter muito mais volume no cabelo Então eu seco primeiro a raiz E depois eu vou secando o comprimento do cabelo De baixo pra cima pra dar volume Se você quer saber como secar o cabelo Sem dar tanto volume Ou outras formas de usar o difusor Tem um vídeo aqui no canal Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês E nos cards também Mas uma dica principal é Não fique bagunçando o cabelo Bota o secador, bota o difusor Segura a mecha Para, desliga o celular Desliga o secador Pega outra mecha Sempre que for pegar outra mecha Você desliga o secador Pra não dar frizz Se você se incomodar com frizz Se você não se incomodar Não precisa E aí no final eu dou uma jatada de ar frio No cabelo todo Principalmente no couro cabeludo E as pontas eu vou segurando Pra não perder definição E se você quiser me ajudar Compartilha esse vídeo Manda pra aquela sua amiga Que acha que tem que lavar o cabelo todo dia Não precisa Aqui no canal também tem outros vídeos Que eu dei várias dicas Pra manter a raiz limpa por mais tempo E essa dica vale pra todos tipos de cabelo Tá liso, crespo, fechado Todo mundo Eu vou ligar aqui do ladinho pra vocês E no box de informação também Não esquece do like Que é muito importante pra mim Se inscreva se você for nova por aqui E deixa aqui nos comentários Se você testou O que achou Me conta Que eu quero saber sua opinião Um beijo, até o próximo vídeo E tchau